Subiu para 111 o número de mortos nos incêndios do Havaí. As autoridades estão agora a ser questionadas, uma vez que as sirenes que servem para avisar a população não foram acionadas no momento dos fogos. A reportagem é do correspondente da Record TV, Vandrei Pereira. O chefe do gerenciamento de emergência da ilha de Maui disse que as mais de 80 sirenes instaladas só nessa ilha são exclusivas para alertas de tsunami. E que, por isso, o equipamento não foi acionado quando o fogo se espalhou. O estado do Havaí possui um dos maiores sistemas de emergência, nesse sentido, de todo o país. Essa decisão de não acionar as sirenes foi duramente criticada pelo próprio governador do Havaí, que disse que vai revisar os protocolos para que esses equipamentos também sejam usados em caso de incêndio, o que poderia ter salvado muitas vidas. Enquanto isso, o número de mortos na cidade de La Reina, uma das mais atingidas, continua subindo e a maioria deles ainda sem identificação. As autoridades pedem que as famílias forneçam material de DNA para ajudar nesse esforço de identificação dos mortos, que, nesse momento, é considerado um dos maiores desafios. Os incêndios continuam a devastar várias regiões do mundo. Os fogos mais complicados situam-se, nesta altura, no Canadá e em Espanha. No noroeste do Canadá, há centenas de incêndios florestais fora de controle. As imagens espalham a força das chamas que, de forma violenta, continuam sem dar tréguas. São aos milhares as pessoas que estão a ser retiradas de várias aldeias e o mais seguro nesta fase é a via aérea, uma vez que, por terra, o fogo pode mudar de rumo de forma veloz. As autoridades locais deixaram, por isso, um pedido expresso às populações. É necessário todos saírem. Sabemos que o tempo vai continuar seco, não vai chover e o pior pode estar à espreita. É mais seguro saírem já. As previsões para o fim de semana não são boas. Rebeca Halti é representante das autoridades de Yellowknif, que tentam, nesta altura, jogar na prevenção e proteger, sobretudo, as populações mais próximas do fogo. O Canadá vive a pior temporada de incêndios florestais da história, com milhares de fogos que já levaram à emissão de mais de 200 ordens de evacuação, forçando cerca de 168 mil pessoas a deixar temporariamente as suas casas. Já em Espanha, na ilha de Tenerife, a situação também é preocupante. Um incêndio florestal que deflagrou ontem num Parque Nacional da Ilha Espanhola já consumiu mais de 2 mil hectares em 24 horas. O perímetro do incêndio expandiu-se por 22 quilómetros de floresta seca, que cobre os flancos das ravinas íngremes do vulcão Monte Teide, o pico mais alto de Espanha. Iniciámos as operações para reforçar o que os nossos colegas já tinham começado, mas chegámos a um local onde o fogo já tinha ultrapassado a linha e agora está a descer para uma área com muitos pedregulhos e muito material solto. Rochas incandescentes que vão caindo e podem nos causar problemas de segurança. Foram já mobilizados 14 meios aéreos e um total de 250 bombeiros e militares que vão aumentando à medida que as necessidades surgem. Os meios aéreos têm sido uma ajuda preciosa nesta zona de difícil acesso. Um ataque a Kopiense que fez hoje um morto e um ferido. Entretanto, o secretário-geral da NATO veio esclarecer as polémicas declarações do chefe de gabinete e garante que só a Ucrânia decide como negociar a paz. Foi preciso o líder máximo da Aliança Atlântica vir corrigir aquilo que parece ter sido um claro erro. Jan Stoltenberg desvaloriza as polémicas declarações do seu chefe de gabinete e garante que só os ucranianos podem decidir quando existem condições para as negociações e quais são aceitáveis. O alto funcionário da NATO, Stian Janssen, tinha sugerido que Kiev cedesse território à Rússia em troca do fim da guerra e da adesão à Aliança Atlântica, o que não caiu bem no país invadido por Moscou. Perante a indignação da Ucrânia, o secretário-geral da NATO vem agora dizer que a posição da Aliança não mudou e que continua a ser apoiar Kiev. No palco do conflito, um ataque russo provocou hoje uma vítima mortal e um ferido em Kupiansk, na região de Kharkiv. O bombardeamento danificou ainda uma casa privada e um anexo. Já em Dnipro-Petrovsk, um ataque com mísseis russos levou ao corte da eletricidade. Temporariamente, cerca de 10 mil pessoas ficaram sem luz. Quanto ao primeiro navio a partir de Odessa, desde o fim do acordo de cereais, já deixou a zona ucraniana e estará em águas rumenas, no Mar Negro. O barco de Hong Kong, carregado com mais de 30 mil toneladas de carga, incluindo produtos alimentares, é o primeiro a utilizar o corredor marítimo temporário criado na sequência do fim do entendimento. Já em território russo, o Kremlin diz ter abatido um drone ucraniano que sobrevoava a região sudoeste de Belgorod, mas que não provocou vítimas ou danos. A Rússia continua preocupada com a queda do rublo. Uma sondagem divulgada esta quarta-feira demonstra que os cidadãos do país começaram já a poupar em produtos básicos e na alimentação perante a escalada de preços e a desvalorização da moeda. Olhamos agora para outros destaques da atualidade internacional. O Partido Socialista Espanhol, o PSOE, conseguiu esta quinta-feira ficar com a presidência do Parlamento do país no arranque da nova legislatura saída das eleições de 23 de junho. Na verdade, terá superado o primeiro teste para voltar a conseguir formar governo. A deputada socialista Francina Armengol, antiga presidente do governo regional das Baleares, foi eleita presidente do Parlamento depois de ter conseguido 178 votos a favor dos 350 deputados espanhóis. A socialista teve os votos favoráveis do PSOE e do sumar de extrema-esquerda os dois partidos que querem formar uma coligação de governo. Assim como de mais cinco forças regionalistas, nacionalistas e independentistas. Um avião caiu esta quinta-feira numa rua no estado de Selangor, na Malásia. Há pelo menos 10 mortos. Os seis passageiros e dois tripulantes que seguiam a bordo, bem como duas pessoas que passavam no local, são as vítimas mortais. A Autoridade de Aviação Civil da Malásia informou em comunicado que a aeronave, um pequeno jato particular, partiu da ilha turística de Langai e tinha como destino o aeroporto em Selangor, perto da capital Kuala Lumpur. De acordo com as autoridades, a aeronave recebeu a autorização para aterrar, não tendo sido recebido nenhum pedido de socorro. Daniel Sancho, filho do ator espanhol Rodolfo Sancho, e detido há mais de uma semana na Tailândia por ser suspeito de assassinar e desmembrar um cirurgião colombiano, termina hoje o período de isolamento decorrente da pandemia de Covid-19 e recebe a primeira visita na cadeia. Sílvia Bronchalo, a mãe do jovem, chegou esta quinta-feira às imediações da prisão de Coça Amui, acompanhada por funcionários da Embaixada de Espanha. A polícia acusa Sancho, de 29 anos, que confessou o crime, e assassinado premeditado de Arieta, de 44 anos. As autoridades acreditam que o filho de Rodolfo Sancho agiu sozinho.